Fala galera começando mais um vídeo estamos aqui com o lançamento aqui do comil 3.5 aí do velho apotec né então esse ônibus aí foi grátis né para clientes apotec está bem top aí quem gosta aí da linha comil mesmo eu acho muito feio esse modelo é isso até que tá maneirinho que eu gosto de 6x2 então tô com acho feio e aquilo também da cd ficou muito alto né parecendo uma caixona de sapato mas tá aí comilzão aí quem trouxe foi o velho apotec com a versão estânia ele é muito chassi tem Mercedes, estânia e da Volkswagen também tá um cheio de bola aí comilização como sempre arrebentando né então com a versão estânia aqui toda a gente lhe abençá assim Invinciam e vou dar uma voltinha ali até aqui a nossa cidade aqui de Minas Gerais Gostei todo o trabalho de ouro branco Acho que o João está muito topo A gente tem que criar barco A gente tem que criar barco Antes que o velho Genshin amolecer a suspensão A gente tem que ficar alto A gente tem que ficar muito alto E ficar um balançado mais Aí eu tenho um tapinho com a suspensão Para deixar mais A gente está bem topo Sendo a gravadora viagem aqui no branco Mapa RBR Álizar A gente tem que ficar.... A gente tem que ver eles terem emףâmido O que é que a gente tem que ficar presumably? . 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.